Esse homem aqui quer voltar para a sua vida, inclusive teremos a letra inicial. Está preparada para saber quem é? Respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online e esse homem que quer voltar para a sua vida tem paixão, tem desejo, o coração que bate mais forte. Está difícil estar longe de você, quer ter uma troca com você. Vocês têm muito o que completar um com o outro. Me fala sobre proteção, mas me fala também de algo que precisa ser protegido. É como se está predestinado a chegada dele até você, sim, esse homem que volta para a sua vida. Mas é preciso que vocês zelem, protejam a relação de vocês. Não há necessidade de expor, há necessidade de viver. A espiritualidade pede para deixar isso bem claro a vocês. Letra desse homem, eu te conto agora. Respira fundo, se concentra, já decreta nos comentários. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Eu decreto a vitória do amor em minha vida. Letra desse homem, temos um B, F, C, E, T e O. E aqui não tem distância, viu? A distância que for será vencida, porque tem os caminhos. Você que chegou até esse momento conosco, o Baú Cigano tem uma mensagem especial para o seu dia, para o seu momento atual. Mas para valer para você, clica no like, deixa seu like, clica no joinha, coração. Se você clicou, eu vou falar com você agora, em especial. Para o seu dia, o Baú Cigano traz essa mensagem. Você tem um grande objetivo amoroso. Uma dica para lhe ajudar? Perfume sua casa com essência de pêssego e criará em sua vida um clima de sonhos e devaneios. Aproveite. Fica a dica. Dica de Madame Nova Era a vocês, aqui no Claro Evidência Online. Até a próxima. Tchau, tchau.